E aí galerinha, tudo bem com vocês? Galerinha, no vídeo de hoje vocês vão passar um sábado comigo E vocês vão ver todas as coisas que eu faço quase todos os sábados E eu acabei de acordar, gente, desculpa aí essa cara Mas agora eu vou tomar banho Vou colocar minha roupa Que eu vou hoje para o curso, né? Porque dois sábados eu tenho curso Então eu acordo às sete e meia da manhã Aí me ajeito, tomo café E vou de moto até a cidade Pego um ônibus e vou até a cidade De onde está a localidade da escola do meu curso Então vem comigo, galerinha Quando eu tomar banho E... Gente, desculpa a cara desanimada Mas acho que depois do banho eu vou Depois que eu tomar banho Aí eu volto com vocês O banho já me arrumei para mim para o curso E... Desculpa esse arranhozinho no nariz Se vocês estão notando foi meu cachorro Quando eu fui brincar com ele antes do banho E... Então, agora eu vou sair para a cidade No caso da Bahia E eu mostro um pouco do percurso para vocês Não vai ser todo porque Proveio de não ficar tão extenso Mas eu vou mostrar para vocês Bem, hoje eu estou vestindo verde Porque hoje vai ter uma comemoração lá na minha escola E... O Santo Patrick's Day O dia São Patrício E como eu estudo a língua inglesa, né? No caso Eles tentam no máximo nos levar a outra cultura Então acompanhem, tá? E vamos agora, galera E só um pouquinho de mato Agora, fiquei com lindas imagens do ponto turístico e do mar da minha cidade E se você ainda não viu eu conhecer Tá bom de vim, hein? Não sabe o que tá perdendo E aí Música Música Bem pessoal, acabei de chegar aqui na Bahia Agora eu vou aguardar o ônibus para entrar Mamanguape Desculpa esses barulhos, é porque eu estou aqui no posto de gasolina E o movimento é esse, esse mesmo Então agora eu vou esperar o ônibus e eu mostro para vocês Chega, já entrei, já estou acomodado E eu vou contar agora um pouco para vocês como vai ser o dia de hoje Vou pegar o ônibus, já peguei né Aí quando eu cheguei em Mamanguape Vai ter essa festividade aí na minha escola E além dessa festividade vai ter uma surpresa para minha amiga Então o dia de hoje vai ser bem corridinho Porque a gente tem que se mover para que dê tudo certo E eu vou mostrar tudo para vocês Então fiquem ligadinhos e sigam algumas imagens na viagem, tá bom? E aí Rêve-o 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 E agora a gente tá indo resolver as pendências aqui e já volto com vocês, tá bom? Só que eu vou gravar pra vocês, mas só pra avisar que eu já cheguei na escola e no decorrer do tempo aqui eu vou mostrando tudo que dá pra mostrar pra vocês Agora a gente vai ver se vai ter a surpresa com a sua amiga e eu vou mostrar pra vocês tudo, tá bom? A gente já tá preparando tudo pra aquela coisinha que eu tinha falado pra vocês, então até mais Comidos pra mim se vai dar certo Parabéns pra você Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Música Por躊amos pra sala estudamos mais um pouco, né pessoal? Gente, eu peguei o ônibus e agora segue viajar pra casa Eu vou gravar um pouco da viagem pra vocês Tá bom cara de cansado mesmo Porque é um dia inteiro Mas fiquem ligadinhos aqui E boas imagens da minha viagem Eu acabei de chegar aqui na Bahia E agora eu vou descer E vou pegar a moto pra mim pra casa Então já já mostro mais pra vocês Quando eu cheguei em casa, tá bom? Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E até a parte 2 pessoal